Parabéns, parabéns a Deus, convido promessas! Parabéns! As promessas apostei no meu coração E acabei sendo o refém da solidão Ai, eu vi que as promessas são feitas chuva de verão Não tem irmão que precisas do coração, aleluia! Decidi que em promessas iria acreditar jamais Mas conheci alguém que prometeu e fez, que promete paz Prometeu gostar a paz e paz do Deus Prometeu morrer por nós, na cruz morreu Prometeu curar em tempos e curou Prometeu ressuscitar e ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar Ele vai fazer, vocês podem acreditar Eita, Deus maravilhoso! Levante, levante pra adorar no Seu Jesus Mas nem pede pra adorar no Seu Jesus nessa noite, aleluia! Eita, Deus! Decidi que em promessas iria acreditar jamais Mas conheci alguém que prometeu e fez, que promete paz